Registro número 1, 16 de abril. As mutações... Desce, Shinitzel! Feio! Onde eu estava? As mutações causadas pelos polímeros estão progredindo. Após um mês observando a CP388, notei um comportamento peculiar. A planta se alimenta por endocitose e desenvolveu uma forma de identificar de onde está recebendo a mistura de nutrientes, estendendo seus caules na direção correspondente. Querida, o que tem pro jantar? Caralho, aquele negócio é imenso. Por que criaria um troço desses? Foi o resultado inesperado de um experimento científico ousado. Vocês e seus experimentos científicos ousados. Só me Susan добавo e ela en done melendo barulho, Vamos lá. 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 Asas, hein? O Dr. 79 não contou a ninguém mesmo o que aconteceu? Contou. A história é que o professor Zakharov escorregou e caiu numa banheira de laboratório cheia de um perigoso neuropolímero experimental. Merda, pobre coitado. O que há de tão misterioso nisso? Algumas pessoas estão intrigadas com certos aspectos da história. Como o quê? Devido a uma coquetenação bizarra de circunstâncias, nenhuma filmagem desse momento fatídico foi recuperada, apesar de os laboratórios estarem sempre sendo monitorados. Bom, merda acontece, né? Às vezes as câmeras quebram ou os dados não são gravados. Isso é perfeitamente possível. Outra peculiaridade é que o polímero em questão não é perigoso. Não era para ter matado uma pessoa. Você mesmo adora nadar nele. Hum, ok. Mas talvez aquele polímero fosse uma amostra experimental única ou algo assim. Tipo, uma variante perigosa. Isso também é perfeitamente possível. Mas o professor Zakharov não deveria saber que a variante experimental que ele trabalhava era perigosa. Foi ele mesmo que a criou junto com o Dr. Sedinov. Isso é realmente confuso. O Dr. Sedinov Temos que ir para a estação Lesnaya, pegar o trem para Sol Netinaia. Continuaremos até daqui. E onde vamos achar essa estação? Fica do outro lado da vila que estamos agora. Vamos. Autorização Major Necha... Autorização Autorização Salvando dados Salvando dados Terminou Tchau, tchau.